The Home Point has been updated, please check it on the map, take off E aí galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal E vamos decolar o drone, estou aqui com o meu amigo Zé Estamos juntos aqui, na entrada de Pirassununga galera Tem esse Tucano aqui bem na entrada Porque aqui em Pirassununga tem a Academia da Força Aérea E tem esse Tucano em homenagem à Academia É galerinha, o EMB312T27 Tucano foi desenvolvido para substituir os jatos Cessna T37 Sendo que seu protótipo voou pela primeira vez em 16 de agosto de 1980 Três anos mais tarde, em setembro de 1983 As primeiras unidades já eram entregues à Força Aérea Com a designação T27 para treinamento E a T27 para configuração armada Totalizando 133 aeronaves Sua principal base de operações no Brasil se localiza aqui, galera, em Pirassununga Onde os cadetes do quarto ano praticam manobras avançadas nestas aeronaves O T27 Tucano inovou o mercado ao introduzir, entre outras novidades Assentos ejetáveis Martin Beaker BR-8LC em seu conjunto A sua cabine é similar à de um caça e visa familiarizar o cadete a esse tipo de aeronave Vamos decolar o drone e vamos fazer uma volta aqui em volta desse Tucano aqui E fazer um voozinho bem legal aqui, galera Trazer algumas imagens bacanas para você aqui de Pirassununga Valeu, galerinha! Vamos decolar o drone! Vamos lá! O T27, galera, foi utilizado também pela Esquadrilha da Fumaça Entre os períodos de 1983 e 2013 É fabricado pela Embraer, galera E possui motor Pratt Whitney De 750 HP Suas dimensões são 3,4 metros de altura Um comprimento de 9,86 metros E uma envergadura de uma ponta da asa até a outra de 11,14 metros Ele vazio, pesa 1.810 quilos E pode ter um peso máximo de 3.175 quilos A sua velocidade máxima de 457 quilômetros por hora E ele tem um alcance de 2.112 quilômetros É, galerinha! Essa aeronave muito bonita Veio para revolucionar a Embraer e a aviação brasileira Com o passar do tempo A Embraer criou uma variante para o Tucano Ou então a MB-314 Super Tucano Uma aeronave turbo-hélice de ataque leve e treinamento avançado Galera, é um avião de guerra que derivou desse T27 Então agora conhecido como A-29 Super Tucano É utilizado em vários países para ataque leve ao solo É um avião muito versátil e muito querido por forças aéreas de outros países É, galerinha! É o Brasil exportando tecnologia de ponta Não somente na área civil, mas também na área militar O Super Tucano foi desenvolvido no Brasil pela Embraer E encontra-se em produção em duas linhas de montagem Uma no Brasil e outra nos Estados Unidos E está certificado de acordo com os padrões militares mais atuais Pela Força Aérea dos Estados Unidos, galera! Partindo de seu modelo de treinamento MB-312G1 Inicialmente projetado para a Real Força Aérea Britânica Que conta com uma série de modificações em relação a este Tucano I A Embraer começou a estudar uma nova aeronave turbo-hélice Que atendesse ao interesse crescente de um mercado de treinadores de alto desempenho No qual veio a culminar no modelo EMB-312H Ou Tucano H H de Helicópter Killer Ou Caça Helicópteros Denominado assim por poder operar a baixa altitude caçando helicópteros Coube então a Força Aérea Brasileira Elaborar os requisitos operacionais da nova aeronave Que na época também buscava um substituto para seus jatos de treinamento A T-26 Chavante Utilizados na instrução dos pilotos de caça A união desses dois requisitos deu origem ao programa ALX Ou aeronave leve de ataque Ou o Super Tucano Pelas características da região amazônica Que é uma extensa área de floresta fechada Com alta incidência de chuvas Altas temperaturas e umidade elevada E de ameaça Na qual iria atuar Foi definido pela Força Aérea Brasileira Que a aeronave deveria ser um turbo-hélice De ataque com grande autonomia e raio de ação Capaz de operar tanto de dia como à noite Em qualquer condição meteorológica A partir de pistas curtas E desprovidas de infraestrutura Entre outras características Também ficou definido que haveria duas versões da aeronave A primeira designada A29A Que seria um monoposto para um só tripulante Que seria para ataque e reconhecimento armado Um segundo tipo seria um biposto Com dois tripulantes designado A29B Além das mesmas atribuições do primeiro modelo Para treinamento e para controle aéreo avançado Na tarefa de ligação e observação O contrato de desenvolvimento do ALX Super Tucano Foi firmado com a Embraer em 18 de agosto de 1995 E a Força Aérea Brasileira Pretendia comprar 76 aeronaves Com opções para mais 23 posteriormente Em 2005 A FAB exerceu a sua opção de compra Elevando o total a ser operado para 99 aeronaves Sendo 49 monopostos e 50 bipostos O primeiro voo do ALX Super Tucano Aconteceu em 2 de junho de 1999 Com o protótipo monoposto YA-29 Matrícula FAB 5700 Seguido do voo do biposto AYT-29 Matrícula FAB 5900 Ocorrido em 22 de outubro de 1999 Na base aérea de Porto Velho E na base aérea de Campo Grande Além disso, são utilizados pela Esquadrilha da Fumaça Sediada, galera Aqui na Academia da Força Aérea Aqui em Pirassununga, interior do estado de São Paulo Então, o EMB 314 Super Tucano Conta com uma moderna aviônica digital Painel composto por duas telas Com opção de uma terceira tela Iluminação da cabine Compatível com visão noturna Sensor infravermelho de visão à frente Sistema de navegação integrado em INS e GPS Sistema de comunicações de rádio Com criptografia de enlace de dados Que possibilita o envio e o recebimento de dados Entre aeronaves e equipamentos em terra de modo seguro A cabina do piloto tem resistência a projéteis de até 12,7 mm Ele possui duas metralhadoras Instaladas internamente nas asas de 12,7 mm Cinco pontos para até 1.555 kg de carga externa Capazes de reconhecer o tipo de armamento colocado nessas estações Provisões para amplo leque de armamentos Alojados em seus podes Bombas convencionais e inteligentes Mísseis, ar-superfície e ar-ar de curto alcance Vários países pelo mundo operam o A29 Super Tucano É isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado deste vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal Valeu galerinha Vamos ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo voo Do Tchau 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 Tchau